E a câmera cai aqui. Tá bom. Depois que eu terminar de falar, eu abro. Tá certo, então, Giovana. Obrigado. Então, vamos lá começar o nosso grupo de estudos. Hoje, terceiro e quarto capítulo. Terceiro capítulo, então, o pônomo de fundo utópico. Giovana vai representá-lo. Depois, logo em seguida, o Nicolas apresentará o capítulo 4. Capítulo 4, intitulado, só um minutinho, a harmonia de interesses. Perfeito? Vamos lá, então, Giovana, a palavra é sua. Então, eu fiquei com esse capítulo, capítulo 3, do livro 20 Anos de Crise. Nesse capítulo 3, ele inicia, então, criticando o idealismo utópico, né? Porque o idealismo era baseado nas ideias, enfim, não era uma coisa realista, era uma coisa mais ideal. Então, eles acreditavam no mundo um pouco ideal demais e não focavam tanto nas relações de poder. Deixa eu ver aqui que eu fiz um resumo. Então, essa crítica ao idealismo, ele faz principalmente ali por conta de que ele, na verdade, ele ressalta que o idealismo surge ali, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, onde ali essa corrente de pensamento, ela buscava construir, digamos assim, uma paz internacional, né? entre os estados ali, baseado, então, na moralidade universal e na cooperação entre esses estados. Só que ele critica falando que essa construção que o idealismo pregava não ia dar certo porque os estados, eles possuíam interesses próprios e eles agiam de acordo com os interesses deles e com o poder que eles tinham. E o idealismo, ele não considerava essa relação de poder que os estados tinham. Deixa eu ver o que mais. E daí, ele ressalta que a abordagem realista, ela seria a mais adequada porque ela considerava as relações de poder dos estados, ela considerava tudo isso. E que, como é que eu posso dizer? Eles equilibravam, digamos assim, as relações de poder com a moralidade. Então, era um equilíbrio entre esses dois que poderia proporcionar, sim, aí a paz internacional. Poder e a moralidade, então, eles estariam ligados, como eu disse, e a moralidade internacional, ela seria, refletiria os interesses dos estados mais poderosos. Então, a moralidade internacional, ela seria moldada pelos estados dominantes. Então, os estados dominantes, eles iam meio que moldar o que seria justo, o que seria moral e iam impor isso para os outros países ou para os outros estados que estariam mais, digamos, seriam os dominados, na verdade. E ele criticava também que não existia uma moralidade universal, que os estados possuíam moralidades diferentes entre eles. Deixa eu ver. E ele criticava também o utopismo, por conta de que, para construir as políticas internacionais, alguns autores, eles misturavam, digamos assim, os desejos, as esperanças irreais deles com o realismo. E, às vezes, eles deixavam aquilo muito ideal, muito irreal, algo que não poderia ser concretizado. Então, ele critica alguns desses autores por conta disso, que seria muito irreal para a política internacional, para a ordem internacional. E ele ressalta a Liga das Nações, o fracasso, então, da Liga das Nações, como prova de que o idealismo ali não funciona, porque ele não possui uma base sólida. No caso, que a base sólida, ela estaria ali alincada na questão do poder. Então, ele fala que os interesses estratégicos ali estariam mais, seriam mais importantes, digamos assim, do que o próprio idealismo. Que o idealismo, ele não ressalta essa parte, que ele ressalta mais a utopia mesmo. E a questão da moralidade, sem levar em conta as relações de poder, enfim, dos estados. E daí, ele defende, por último, ali, que o equilíbrio de poder é o que fortalece, como é que eu posso dizer, que faria com que os interesses, o equilíbrio de poder, então, faria com que seria uma ferramenta mais realista, então, seria uma ferramenta mais adequada para a manutenção da paz internacional e reconheceria também a centralidade dos interesses nacionais e forças entre os estados. Muito bom, Giovana. Tu disse que você sairia bem, foi muito bem. Eu acho que você pegou dois aspectos que são importantes nesse capítulo. Primeiro aspecto, quem determina a moral? A moralidade nas relações internacionais. Quem pode falar pela moralidade? As grandes potências, as potências dominantes. Isso, então, o Eduardo Hallecki deixa muito claro, e ele não é, ele não inventou a roda, né? Na verdade, quem já dizia isso há muito tempo atrás era o Tucídides, Tucídides que dizia isso na sua obra História da Guerra do Peloponeso. Ele já se referia em relação a isso. Os países poderosos que podem determinar o que é moral, o que é regra, o que deve ser feito, o que é errado. E é interessante, Giovana e meus colegas de grupo de estudos, que nas nossas conversas que nós tivemos de introdução às relações internacionais, agora a história das relações internacionais aos demais alunos que já cursaram disciplinas comigo, até aquela discussão que eu faço uma provocação para vocês, quem define quem é terrorista são as grandes potências, com, de fato, vamos dizer assim, a ONU chancelando. Claro, a ONU chancelando a partir dessas grandes potências. E outra questão ligada também a essa questão de quem define o que é terrorista, a questão de quem define também o que é e o que não é genocídio. Também são as grandes potências que vão definir o que é e o que não é genocídio. Por exemplo, nos Estados Unidos, Ruanda não foi genocídio, mas são 800 mil mortos. Desculpa aqui o sorriso meio irônico e mórbido, mas são 800 mil mortos. É genocídio. Mas para eles, o Tchacristo não se enquadra como genocídio. E esse último ponto que você abordou, que eu acho que é fantástico, que é como os europeus pensavam as relações internacionais. E hoje em dia, eu acho que está muito presente no pensamento da política internacional, que é aquela frase antiga que faz muito sentido hoje em dia, boas cercas fazem bons vizinhos. Que a ideia é ligada ao equilíbrio de poder. Não vai... A paz internacional não vai ser baseada, o Eduard Hallecki, a partir de tratados, acordos, Jettlement Agreement. Não, longe disso. Na verdade, é equilíbrio de poder. Você tendo mecanismos dissuasivos, tanto ofensivos ou defensivos, você vai fazer com que seu inimigo, seu futuro adversário, não faça nada contra ti. É muito realismo, é muito realismo, Eduard Hallecki. Esse capítulo deixa isso muito claro. Percebam, concatenando o capítulo que foi apresentado pelo Miguel, o segundo capítulo que foi apresentado pelo Vitor, e agora o seu capítulo apresentado agora, Giovana, mostra como ele, em três capítulos, ele praticamente destruiu o idealismo insoniano. Ele praticamente refutou o idealismo insoniano, dizendo que esse idealismo não se aplica. Então, isso é um ponto, um aspecto muito importante. Muito bem, Giovana. Parabéns pela apresentação. Excelente. Nicolas, é contigo agora, fera. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, deixa eu só... Esqueci um detalhe. Boa noite, Breno. Desculpa aí, Breno. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. O quarto capítulo, né, é a harmonia de interesses. Ele começa justamente com a questão do utilitarismo. Que, enfim, se o utilitarismo, ele é a questão do maior bem possível para o maior número de pessoas, nós vamos ter, então, duas alternativas para isso, né? Uma perspectiva que vai colocar a ética, antes da política, como ele vai dizer, em que o que importaria é o bem coletivo, então, o sacrifício do interesse individual em prol da coletividade, em prol do bem comum, né? Bem uma questão dualista mesmo, indivíduo e coletivo. Isso é essa perspectiva da primazia da ética, né? Então, o indivíduo, ele é mais ou menos não subjugado no sentido pejorativo, mas o interesse dele importa bem menos que o interesse do comum. E tem, ele vai dizer depois, o interesse da política que precede a ética, que, enfim, é como o professor acabou de falar, né? Então, é uma perspectiva de que, como ele vai dizer, inclusive, que o poder é direito, né? Então, a coerção é o que vai garantir o direito, a coerção é o que vai ser o fiel da balança do que é justo ou o que não é justo. Acontece que dessa interpretação do dilema do indivíduo, do coletivo, nós vamos ter a questão da harmonia de interesses que ela vai tentar resolver esse dilema a partir da identificação do bem do indivíduo com o bem do comum. Então, é aquela crença liberal, por exemplo, de que não é pelo altruísmo do padeiro que ele está lá fazendo o pão e intervendendo, né? Ele está fazendo o pão por interesse próprio para ganhar o dinheiro, enfim, para comercializar, e fazendo isso em alto interesse, ele está também promovendo o interesse coletivo. Então, cada um tem sua função, uma questão bem funcionalista, bem liberal. seria mais ou menos esse o espírito da harmonia de interesses, né? Acontece que isso nos leva, como ele vai demonstrar, à questão do laissez-faire, né? Do deixa estar a economia sem recessões, que em um cenário hipotético ideal todo mundo, enfim, faria o seu e o bem coletivo se garantiria por si só. Mas isso ele vai dizer, né? Ele vai criticar, aliás, que o Adam Smith, quando ele vai fazer essa tese, ele está pensando não em uma sociedade complexa industrial. Na verdade, ele vai anotar justamente que quando o Smith publica a riqueza das nações é quando está tendo início a revolução industrial. Então, a sociedade descrita pelo Smith no A Riqueza das Nações, ela é uma sociedade sem, como ele vai dizer, um equipamento fixo, né? Sem capital fixo. É uma economia em que a produção não envolve a especialização industrial moderna. Então, por exemplo, se nós formos comparar sociedades industriais com uma sociedade tribal, enfim, a divisão desse trabalho é muito mais complexa na sociedade industrial. Então, as coisas, elas são mais complexas. Esse laissez-faire não é mais tão garantido assim, né? Até poderia ser uma questão mercantilista, mas mesmo a isso serve críticas, né? Mas, de todo modo, ele vai fazer essa crítica ao Smith, né? E ele vai mostrar, inclusive, que uma vez que o capitalismo, ele se insere, ele matura, ele se torna industrial, esse laissez-faire, ele se torna problemático, para dizer o mínimo, né? Problemático seria um eufemismo. Mas essa doutrina, ele vai dizer que sobreviveu ao adoçamento do laissez-faire, a problematização do capitalismo industrial por três coisas. Pela atenuação da competição por mercados, e isso vem do efeito da prosperidade da máquina, da indústria. Então, de uma hora para outra, você tem a produtividade crescendo muito, né? Então, a níveis que nunca antes se viu, né? Então, você vai ter essa atenuação da competição por mercados. Você teria o adiamento da questão das classes, ele vai dizer. E daí eu me pergunto se seria justamente por essa questão de que na Inglaterra todo mundo sabe que tinha aquelas vilas proletárias, se você tinha a questão dos sapatos em massa, né? Vestuário e tudo mais. Me pergunto se seria algo nesse sentido. E teria também a questão da sensação de bem-estar presente e futuro. E essa sensação de bem-estar é causada, sobretudo, pela impressão de, digamos assim, infinitude do crescimento do mercado. Seria um crescimento potencialmente infinito, né? Ele vai falar, né? Que o pressuposto tácito justamente é essa, esses mercados em infinita expansão. O que mais ele vai dizer dessa parte? Ah, sim. Muito interessante é depois o que ele vai falar sobre a questão do darwinismo na política. Que, enfim, tu vai ter essa questão do laissez-faire, tu já tem essa complexidade do capitalismo, tu já tem a complexidade de uma sociedade industrial. mas foi atenuado por isso que eu acabei de falar, né? Só que, com a questão da vernista, tu vai ter que a competição, que o auto-interesse, ele já não é mais uma questão apenas cooperativa. Ele é uma questão competitiva e da sobrevivência. Sendo da sobrevivência, a questão é que sobrevive o mais forte, né? Sobrevive, acredito que mais corretamente, e o professor pode me corrigir, mais corretamente seria o mais apto, né? Se não me engano, essa é a orientação original da teoria do Darwin. E esse darwinismo, quando são suposto, e essa é uma coisa interessante que ele vai fazer, inclusive nos capítulos anteriores, essa questão de que se transpõe, por exemplo, da física ou da biologia, leis e teorias inventadas lá, para justamente o cenário político, e isso é uma coisa, inclusive, que ocorre até hoje, esse darwinismo, ele se transpõe às relações internacionais, nós vamos ter, então, justamente essa questão de que, olha, existem as nações mais fortes, e quem pode mais, te fala menos, né? Então, essas nações mais fortes, elas teriam, como ele pôs desde o início, né, que poder é direito, elas teriam prioridade sobre as mais fracas, e o leis e os ferro seria, o que a gente já ouviu falar no curso, o leis e os ferro seria uma espécie de interesse escondido de, a partir da, digamos assim, de imputação desse leis e os ferro, de dizer que ele é o melhor para o desenvolvimento, e seria justamente aprisionando os países menos envolvidos, a economia dos industrializados, dos mais desenvolvidos. Então, seria meio que uma jogada dupla, seria uma ideologia no sentido realmente marxista, de que há um vestido de ideias para interesses, né? Também algo bem próximo do Mannheim. Ele vai falar do Liste, a questão também que a gente vê em economia política, por exemplo, do protecionismo americano, do protecionismo inglês, de que não teria havido necessariamente um license fair na história econômica inglesa, nem americana, que se desenvolveram enquanto potências justamente porque protegeram suas indústrias, e que isso garantiu, né, esse pioneirismo. Enfim. Deixa eu ver o que mais ele fala, que eu fiz as anotações diretamente no livro, daí eu vou conferindo. Ah, ele vai falar também, importante, que um dos principais nomes liberais, inclusive, que eu vi bem pouco, inclusive, no curso, mas eu vi mais estudando por fora, foi o próprio Herbert Spencer, né? Nós vamos ter, inclusive, naquela época, se não me engano, é o Raimundo Faura, inclusive, que vai visitar a fábula das abelhas, né? Então, que cada abelha, na colmeia, ela tem sua função, ela faz pra si mesma, né, as suas funções, ela não faz necessariamente pensando na coletividade, mas isso tudo é tão bem orquestrado, tem uma espécie de lei racional na natureza, que elas acabam fazendo tudo meio que como se fosse sincronizado, né? Cada uma fazendo o seu, em uma espécie de egoísmo racional, vai gerar o bem comum, vai gerar a colmeia. O Herbert Spencer é um dos principais expoentes, né, dessa perspectiva liberal mais darwinista. Uma curiosidade é que vai ter ainda, no século XX adiante, autores liberais, ou pós-liberais, né, de certa forma, que vão se atrar disso. Um exemplo é a própria Ennend, né, que é a criadora do objetivismo. O objetivismo é uma espécie de radicalização desse pensamento, né? Mas, indo adiante, né, a gente vai ter uma parte em que ele vai falar, por exemplo, de que existe uma certa ilusão de que as potências queiram a paz, e isso tudo baseado, né, nesse interesse da harmonia de interesses, do bem comum. Então, a Grã-Bretanha, ela teria esse interesse na paz, mas, de certa forma, porque ela podia, porque era conveniente a ela, porque a guerra, de fato, lhe causava mal. Mas, se nós fôssemos parar para pensar, a Alemanha só tinha ganhado com a guerra no século XIX. No século XIX foi que ela se formou um Estado-nação. No século XIX foi que ela subjugou a França e ganhou o predomínio na Europa continental. A Itália também só se formou através da guerra. Ele vai comentar, depois, a questão de que foi a Itália que se sentia traída pelos aliados, então, esse interesse pela paz talvez fosse um remédio muito amargo para os italianos. ele vai citar também os tchecoslovacos e os polacos que só existiam por causa da guerra, inclusive. Então, esse interesse na paz era muito mais retórico do que uma análise realista, justamente, do cenário internacional. Então, havia essa incongruência entre o que ele vai falar o livro inteiro em se eu quero o retórico, o utópico, o idealizado, o intelectualizado e justamente a prática do real, o político, o desenvolvimento histórico das nações. Próxima coisa que ele comenta. Eu acho que já comentei todos os importantes. Ah, uma coisa que eu marquei aqui, aliás, é quando ele vai falar da questão dos econômicos, ele vai citar o especialista econômico e o político. então, ele vai justamente falar que o especialista econômico ele está submerso nessas premissas hipotéticas, né, do indivíduo racionalizado, da questão do bem comum, então, tu vai ter todo esse conjunto de premissas que não necessariamente conferem com a realidade. Enquanto o político, ele vai estar visando o interesse do seu país e vai estar, ao visar o interesse do seu país, universalizando esse interesse. Então, é uma espécie de cegueira dupla, apesar de uma ser uma cegueira utópica e outra ser uma cegueira mais concreta, do burocrata que ele vai citar. Acredito que, no geral, seja isso. Uma outra coisa interessante que ele vai fazer também, que é só uma observação agora, acredito que o essencial do capítulo eu já tenha citado, é que ele vai falar, inclusive, eu lembro do presidente da Colômbia que ele vai falar de uma citação, o outro era, deixa eu ver qual que era o outro, o outro era de um holandês, mas o interessante era o colombiano, que era justamente essa questão do ano dos 30 e tudo mais, a grande crise de 29, e que é com a crise de 29, é na verdade até um pouquinho antes, mas sobretudo com a crise, principalmente com a crise que vai começar a febre desenvolvimentista na América Latina, a partir da crise e a partir da perspectiva de que, enfim, toda a questão dependentista, a questão de que as potências, elas não podem ser as únicas fiéis da balança do desenvolvimento, então ele vai citar o presidente da Colômbia e ele vai justamente falar isso, que a gente tem que ser meio autônomo, a gente tem que desenvolver uma vida autônoma, que apesar de ter obstáculos iniciais da industrialização, é ela que vai proporcionar esse empoderamento, digamos assim, essa industrialização no desenvolvimento. Maravilha, Nicolas, excelente apresentação também, as duas apresentações foram extremamente mais do que satisfatórias, chamar sua atenção, como você disse muito bem, ele faz essa abordagem do darwinismo, sim, sobre essa perspectiva de se adaptar, mas ao mesmo tempo o que foi meio transmutado, o conceito de darwinismo do Darwin para as ciências sociais, para as ciências humanas, não é só o mais adaptável, Nicolas, é o mais forte, o mais poderoso, é claro, os mais fracos caem pelo caminho, um sinal de fato abandonado, diga lá, Nicolas. Eu acho curioso, como eu já li Platão bastante, me aprofundo bastante na filosofia antiga, como, por exemplo, surgem vários dilemas que já estão abordados lá, então, por exemplo, a questão de que o poder é direito, isso já está na república, o Platão já aborda isso, eu acho meio paradoxal quando ele critica o Platão, porque muitas das premissas do Car já foram derrubadas pelo Platão, entende? Então, essa espécie de, inclusive, identifiquei muito do positivismo weberiano no Car, né? Eu não me lembrava muito disso. E o próprio Léo Strauss já vai derrubar esse positivismo weberiano, e então, a leitura do Car depois de já ter lido o Strauss fica bem, fica bem complicada, né? Tem várias nuances ali que, por exemplo, a separação de fato e valor, que é muito rígida, né? No Weberi e no Car, essa separação me parece bem menos explícita depois da Léo Strauss, né? Entendi, excelente. Me lembrei de ti quando fiz a leitura, na página 66 aqui, que é a mesma de vocês, vou ler aqui o trecho e vou ler o outro trecho que achei bastante interessante para a gente pensar, para a gente refletir. Vamos lá, lá no final. Mais ou menos na mesma época, um sociólogo russo definiu política internacional, olha lá, pessoal, que interessante, como a arte de conduzir a luta pela existência entre organismos sociais. Em 1900, um destacado professor, num livro outrora famoso, expôs a doutrina em toda a sua imperdosa nudez. Abre aspas. A estrada do progresso está coberta pelos destroços das nações. Olha lá, Nicolas. Há em toda a parte restos das hecatombes das raças inferiores e das vítimas que não encontraram o caminho correto para a perfeição maior. Entretanto, esses povos mortos são, em realidade, as pedras sobre as quais a humanidade subiu à vida mais intelectual e profundamente emocionante de hoje. Fecha aspas. Trecho pesadíssimo, né, pessoal? Realista no último, né? E bem nessa perspectiva também darwinista, né? E eu queria também chamar a atenção de vocês no final do capítulo A Harmonia do Interesse, esse capítulo 4, o último parágrafo, também achei extremamente chocante. Olha lá, vou ler aqui. O que se nos defronta na política internacional de hoje é, portanto, nada menos... Olha lá, Miguel, que nós conversamos rapidamente naquele bate-papo durante a aula, né? Coisa feia, conversando durante a aula do professor, né? Mas vamos lá. A completa falência da concepção de moral que dominou o pensamento político e econômico durante um século e meio. Internacionalmente, não é mais possível deduzir... E a talhada está complicada aqui. Deduzir a virtude através do raciocínio correto. Porque não se pode mais seriamente crer que todo o Estado, ao buscar o maior bem para o mundo inteiro, esteja visando ao maior bem para seus próprios cidadãos. Então, essa distinção entre aquilo que tem no discurso oficial e oficioso, principalmente das grandes potências, que dizem uma coisa para o resto da humanidade, mas, para si próprio, é uma outra realidade. Foi um exemplo que você falou dos Estados Unidos e da Inglaterra. É liberarismo, sim, para os demais países. Para nós, a gente pratica o proteccionismo. A gente protege os nossos produtos. a gente protege a nossa indústria. Mas, por demais, abram suas fronteiras, abrem seus portos, façam isso. É interessante, esse discurso sedutor de liberalismo para o resto do mundo. Para nós, a gente pratica o proteccionismo. E que as potências dominantes podem fazer isso. Os ingleses fizeram, os americanos estão fazendo, e os chineses também não estão fugindo dessa lógica. É uma forma muito interessante de se viver. Para a humanidade, eu quero liberalismo, essa é fé, mas, para nós aqui, a gente protege a nossa indústria. Isso é uma coisa muito interessante. E o último ponto, você acabou me provocando aqui um insight, uma discussão que se teve, que se tem no Brasil. Até estava falando também com o Miguel. Desculpa, eu estava te citando bastante, Miguel, que foi no meu último texto, Brasil é uma grande fazenda. Será que esse é o nosso caminho que nós estamos traçando para o futuro? Será que não há outras alternativas? Ou o processo de desindustrialização é tão grave, tão forte, tão acelerado, que não tem mais meios de a gente fazer certos contornos, certas medidas? Porque, interessante, os países que deram certo, e eu cito aqui a Coreia do Sul, eu acho um modelo extremamente interessante, a Coreia do Sul, por que foi bem sucedido a Coreia do Sul? Dois investimentos, educação, que é uma das melhores do mundo, até uma coisa interessante, o professor, a professora que leciona no ensino fundamental, que nós chamamos de ensino fundamental aqui no Brasil, no ensino médio, é muito mais bem remunerado do que, por exemplo, o professor da Coreia do Sul no ensino superior. Lá é uma inversão, vamos investir nas crianças e nos jovens, nos seus anos iniciais, e há um investimento menor no ensino superior. Então, veja, é uma inversão completamente diferente do Brasil. Aqui é um investimento muito maciço no ensino superior, os professores, professores do ensino superior são muito privilegiados, eu não posso negar isso, nós que somos professores de instituição federal somos muito bem remunerados, poderia ser um pouquinho mais, mas tudo bem, mas era para vocês rirem. Mas a questão lá tem essa questão de um professor do ensino fundamental do ensino médio tem uma formação de mestrado e doutorado, e ele vai dar aula para criança, ele vai dar aula para adolescente. Aqui, se você conversa com qualquer professor que tem mestrado e doutorado, meus caras, para dar aula do ensino fundamental e médio, aqui, aqui, jamais, tanto que para muitos professores, já escutei isso de muitos colegas, é decadência você está no ensino fundamental, você está no ensino médio, mestrado e doutorado. Desculpe ser bem sincero, comigo não tem meias medidas, mas isso é uma coisa perfeita, Giovana, é isso mesmo. Então, lá eles têm esse acerto em relação ao investimento na educação e uma outra coisa, pessoal, as indústrias automobilistas, as indústrias no setor de telecomunicações, em diversos setores onde a Coreia do Sul é muito privilegiada, é muito privilegiada, que também houve bastante investimento do Estado e o Estado protegeu a indústria da Coreia do Sul por muito tempo, por muito tempo. Aqui no Brasil tem uma discussão, principalmente dos liberais, que dizem, ah, o Estado não tem que ficar privilegiando a nossa indústria, o nosso agro. em qualquer parte do mundo, de qualquer país desenvolvido, há essa proteção, há esse investimento. Aqui no Brasil os liberais ficam enlouquecidos do Estado dar suporte. Embora, o que não pode acontecer é o Estado ficar passando a mão na cabeça de um empresário, tanto do setor da indústria quanto do setor do agro. Não pode ficar também passando a mão na cabeça, mas tem que ter como essa exigência. se há muito crédito. Meus caros, meu irmão trabalha no Banco do Brasil quase já há 16 anos. A quantidade de crédito para micro, médio e grande empresário do setor agro é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E é todo tipo de crédito, pessoal. Todo tipo de crédito. De fato, Nicolas. Vai lá, Miguel. Desculpe, eu fiquei empolgado com essa discussão. É, dois pontos sobre a fala do senhor, tá? Essa questão do protecionismo econômico que foi realizado na Coreia do Sul, ela é muito particular, muito particular mesmo, porque foi dado esse protecionismo econômico, se eu não me engano, por uma década, um pouco menos, para essas empresas de tecnologia, Samsung, por exemplo, o grande expoente, né? E no momento que essa empresa estava forte, o governo baixou esse protecionismo e a própria Samsung conseguiu sobreviver no mercado. Eu acho que isso é muito importante. O governo tem que sim proteger essas indústrias no início. Só que, se passa só protegendo, essas indústrias se tornam obsoletas. O grande exemplo disso é o nosso maquinário de carros, a nossa indústria automobilística. Ela é protegida há 70 anos. E se abre o mercado, eu garanto para vocês que ela vai falir. Então, tipo, é algo muito, muito interessante que esse protecionismo tem que ser feito em pouco tempo, porque senão a empresa se torna des... Ela não fica mais competitiva, se torna obsoleta no mercado internacional. E outra, essa questão sobre o incentivo agrário, né? O Brasil, ele tem plano safra para justamente dar dinheiro para os agricultores plantarem. Eu, vou ser bem sincero, não sou um grande estudioso dessa área, mas eu não sei se outro país do mundo tem algo parecido com o plano safra e se tem, se chega nos níveis do brasileiro, que é algo assim maluco, maluco, que chega a estar propagando na TV do plano safra. Então, são só esses dois pontos sobre a fala do senhor que eu concordo em partes, digamos assim. Não, concordo contigo, talvez eu não tenha sido, não finalizei o raciocínio. De fato, o governo tem que, de fato, dar condições para a empresa se desenvolver, ficar forte e depois se tornar competitivo no mercado internacional. Então, complemento a minha fala concordando contigo. É nesse sentido que aconteceu na Coreia do Sul e, meu caro, você diz na Coreia do Sul, mas a mesma coisa acontece com o Japão por a Segunda Guerra Mundial. O Japão por a Segunda Guerra Mundial, acontece a mesma coisa. A maior parte dos países fazem essa estratégia, mas aí a empresa se torna competitiva, ela concorda com as grandes empresas de todos os países, daí ela sobrevive no sistema internacional, que é muito competitivo, é muito poderoso, e é, vamos utilizar aqui o Darwinismo mesmo, é o mais poderoso para sobreviver e ganhar pequenas fatias de mercado em diversos lugares. e essa questão, eu também não sei, não sou estudioso, mas é uma coisa assim que salta os olhos, Miguel, salta os olhos, esse plano safro, o que tem ao longo de todos os anos, meu caro, e não é de hoje, não é de hoje. E só para finalizar, já que você falou da questão do Brasil, do empresário, o empresário brasileiro da indústria é muito mimado, é muito mimado. Você falou 70 anos, é mais ou menos isso ou mais até, que sempre tenta proteger, blindar a nossa indústria das demais, e isso vem há muito, há muito tempo. É, o governo JK, o JK é de 55 a 60, está fechando 70 anos. É, mas eu tenho essa visão também, o empresário brasileiro é muito mimado, muito mimado. Vai lá, Nicolas. Ah, eu ia comentar sobre a educação, né, que o Platão também vai falar sobre isso, tipo, a educação desde criança, sabe, e uma questão que me chama muita atenção é que, por exemplo, não é sobretudo, claro, também é importante a questão da remuneração, mas também a questão de o que se ensina, sabe, os métodos pelos quais se ensina. Então, a alfabetização no Brasil, por exemplo, por mais que há uma boa parcela da população alfabetizada e tudo mais, mas o tipo de alfabetização, o nível da alfabetização, ele é muito precário, né, então, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, da questão do analfabetismo funcional, a pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe realmente interpretar, não sabe realmente digerir as informações, não sabe raciocinar, né, realmente. Então, esse nível, esse tipo de coisa é muito importante, por exemplo, investimento em matemática, investimento em questões mais naturais mesmo, a questão de incentivar o interesse da pessoa, né, então tudo isso é muito diferente da educação brasileira da educação, por exemplo, seja a educação europeia, seja a educação japonesa, coreana, né. Excelente, mas é, eu vejo a Coreia como um modelo bem sucedido dessa questão da inversão da educação, de privilegiar certos setores, e essa questão, né, de que tecnologicamente, se a gente for pensar numa escada, né, Miguel, que nem nós tivemos aquele vídeo da segunda-feira, o Brasil está muitos anos atrás, décadas atrás, da Coreia e do Sul e dos países mais competitivos do ponto de vista tecnológico, infelizmente, infelizmente, foi como eu disse na aula de terça-feira, que eu acho que só o Nicolas faz, mas faltou, né, mas o que eu falei, né, eu acho que o Brasil vai ficar único e exclusivamente para dois pontos que nós vamos ser relevantes, eu acho que eu já disse isso para vocês, vou repetir e reiterar, segurança ambiental, dada as características que nós temos aqui no Brasil, que aí vocês podem até questionar em relação a isso, que governo Bolsonaro e agora o governo Lula, o desmatamento continua altíssimo, os casos também estão aumentando, né, e a outra segurança, né, seria a segurança alimentar, que é aquele dado de 10, 11% de que nós alimentamos o planeta, né, e que é o que eu acho que muitos políticos e o setor agro pensam, nós temos que nos tornar uma grande fazenda do mundo, né, e aí, legal, Nicolas, que a conversa que nós tivemos na terça-feira, eu fiquei provocando, mas eu acho que a provocação não fez muito efeito, né, o pessoal não quis falar muito, que aí teve as apresentações do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, isso que já lemos aqui nesse grupo, né, de que por muito tempo, durante o período da Corônia, durante o período do Império, durante a Primeira República, parece que foi sempre o modelo que nós seguimos, qual? Latifúndio, agroexportação, né, monocultura, e parece que agora nós estamos tendo uma monocultura, temos vários produtos, uma diversificação de produtos, né, mas parece que pelo visto, né, Nicolas, e demais colegas do grupo de estudos, vamos alimentar a Índia e a China, né, a Índia e China, e está satisfeito, está satisfeito, vender os nossos minérios para os chineses, e vamos alimentando o parque industrial chinês, né, vendendo ferro e comprando aço. Vai lá, Nicolas? Essa questão do, da questão agrícola, então, por exemplo, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China deixam de ser potências agrícolas também, né, então, esse investimento na indústria, ele nunca quis dizer desinvestimento no setor agrícola, no setor do agro, nunca houve essa antinomia, né, eu vejo todo o debate público, toda a opinião pública, eu vejo como se fosse uma antinomia, mas nunca é, sabe, nunca é essa questão de investir num, deixar de investir no outro, então, esse debate, eu acho que está viciado desde o início, sobretudo quando a gente vai falar com essas pessoas, né, a coisa fica meio, não lembro quem falava, né, que o brasileiro tem dois neurônios, o contra e o a favor, daí é tipo isso, sabe, a pessoa é contra ou anti o agro, contra ou anti a industrialização, toda vez que vou debater é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom, Nicos, bem observado, então, para finalizar, é, claro, não tem que haver essa antinomia, dá para conviver os dois juntos, dá para ser o Brasil com os dois juntos, mas o que é engraçado é que parece que está sinalizando que um é privilegiado em relação ao outro, também não sei se essa leitura está correta, mas o que eu entendo é que o nosso setor agro é competitivo, nosso setor agro é muito competitivo, é um dos melhores dos principais do mundo, já a indústria não, e se a gente for observar, como eu disse muito bem o Miguel, os dois setores foram privilegiados pelo Estado brasileiro, o Estado brasileiro foi indutor de desenvolvimento nos dois setores, por que que deu certo no agro, nós somos extremamente competitivos, por que na indústria não somos tão competitivos? Então essa é uma pergunta que fica para vocês pensarem, refletirem, né? Diga lá, Nicolas, e o Miguel depois. Se eu tivesse de chutar uma causa, eu acho que seria pouca capacidade de inovação aqui, sobretudo por justamente falta de investimento nesse setor, né? Então, o Brasil, ele tem realmente, ele não tem, digamos assim, um etos, sabe? Inovador, e não tem nem uma atmosfera, um investimento em algum lugar que proporcione justamente o pessoal inovar, sabe? Ter a liberdade de errar, por exemplo, né? Então ninguém, tipo, assume esse ônus, né? Porque a inovação, ela não surge, ah, vamos só botar dinheiro e vai surgir uma inovação. Não, ela é uma sequência de erros que aí sim surge a inovação em algum momento. E isso não acontece no Brasil, não existe esse risco, né? Se relaciona um pouco, inclusive, com a questão do, que a gente leu mesmo do Burke do Landa, né? Os tipos de pessoa, o aventureiro e o, esqueci o outro, acho que é o trabalhador, isso aí, os tipos que ele identificou lá, os tipos ideais, acho que estão até um pouco relacionados a isso. Desculpa, Miguel, eu já ia passar a palavra, desculpa, você fez essa fala, o Nicolas me provocou, é o aventureiro e o trabalhador, né? E aí o aventureiro é o brasileiro, o antigo português, que nós tomamos isso como legado, e aí eu fiquei pensando, depois da aula, né, das apresentações, e agora você falou isso, você vê como que a ideia do aventureiro, do legado português ainda está presente na sociedade brasileira, o sucesso que as bets fazem no Brasil, vocês veem os números, né, de pessoas que recebem Bolsa Família, pegando parte da Bolsa Família, boa parte da Bolsa Família, para jogar em bet, para tentar ganhar uma fortuna, um dinheiro a mais, no final do mês, tigrinho, né? Então, pessoas, famílias que estão sofrendo, de pessoas viciadas em jogos, né, e é essa a ideia, né, o aventureiro, eu quero dinheiro rápido, não preciso trabalhar muito, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter uma carga legal, né, isso é a mesma coisa do aleterio, então fica com essa ilusão, esse discurso de ilusão, que eu posso ficar rico rapidamente, com um jogo da sorte, né, diga lá, Miguel. Eu particularmente acho que a nossa e a nossa indústria, eu pensei em dois, mas eu acho que dá três fatores. O clima, é lógico, o nosso clima ajuda isso, e aliado, eu vou colocar o terceiro fator, tá? O segundo, a gente não consome internamente muito desses produtos, muito desses produtos são exportados, e ao ser exportados, obrigatoriamente, eu preciso colocar eles numa competitividade internacional, querendo ou não. Porque eu tô exportando esse produto, e esse produto, se ele é de menor qualidade do que um produto que vem de outro local, ele não vai ser consumido pela população. Acho que isso é importante. E o terceiro, a inovação tecnológica. Talvez, um dos centros de pesquisa mais grandes do Brasil, que mais funcionam, é a Embrapa. A empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, ela é um antro da inovação tecnológica no setor agrícola. Ela que, literalmente, beneficiou, ela que produziu a semente para conseguir plantar soja no Mato Grosso. Ela que conseguiu fazer essa seleção artificial, né, e criar essa nova variedade de soja, por exemplo. Ela tem pesquisa maravilhosa em todos os ramos de agricultura que vocês puderem imaginar. e ela é literalmente uma empresa pública privada ao mesmo tempo. A Embrapa tem um funcionamento meio diferente, porque ela vende os produtos, ela patenteia, ela exporta. E eu acho que a Embrapa, ela é fundamental para esse desenvolvimento agrícola que a gente tem. Além de só acrescentando, agregando, profissionais de altíssima qualidade, de altíssima qualidade. Eu sei que fazem serviços, por exemplo, como seria o termo, correto? De assessoramento a pequenos, médios e grandes agricultores e também, não só do Brasil, fora do Brasil. Então, são profissionais de altíssima qualidade, com uma capacidade técnica excepcional. É isso que eu também exijo, que o serviço público do Brasil, para ser de qualidade, tem que ter profissionais de altíssima qualidade. E profissionais que se destaquem no meio. Eu sei, já passo a palavra para a Giovana, muito bem, até países da África, quando o Brasil, principalmente, política externa do Nula 1.0 e 2.0, e muitos profissionais da Embrapa para a África, para fazer orientações no seguinte sentido, o que seria necessário para aquele solo daquele determinado país para plantar determinado produto. E, nossa, vários países da África, principalmente os da comunidade de língua portuguesa, seguiram um pouco desse ideário da Embrapa. Muito bem destacado, Miguel. Mas, você vê, é um setor muito competitivo, muito qualificado. e é praticamente, quer queira ou não, você que disse, os dois neurônios, o quanto é a favor, é competitivo, ganha muito dinheiro e é bastante no Brasil e no mundo. Muito bem, vai lá, Giovana. Eu só queria ressaltar na questão do investimento ali na indústria e tal, que hoje de manhã eu estava tendo aula de economia, política das sanções internacionais, e aí a gente estava retratando sobre isso mesmo, a gente estava falando sobre isso, de como que o Brasil tem, às vezes, muita mão de obra formada, digamos assim, capacitada, mas que não é valorizada. Tipo, a gente até estava falando que tinha pessoas assim que eram formadas, digamos assim, e elas estão trabalhando como Uber, sabe, hoje, e não estão trabalhando no seu setor. Então, tipo, a gente até falou sobre a questão de o Brasil não conseguir se destacar mais economicamente, que o Brasil poderia se destacar mais economicamente por conta da falta desses investimentos mesmo nesse setor, que existe, às vezes, até existe mão de obra, só que essa mão de obra, ela está, digamos assim, perdida pela falta de investimento mesmo. Excelente, maravilha. Nossa, foi muito produtivo, pessoal. Júlio e Breno, os meus quietinhos querem falar alguma coisa? Acho que não tem nada para falar, não. Perfeito, mas já falou, isso já foi importante, querido. Diga lá, Júlio. Eu tinha até pensado em comentar, mas depois a gente acabou passando pelo tópico, quando o Nicolas estava comentando, o senhor também, sobre como essa questão das grandes potências, né, elas que decidem o que é genocídio ou não, elas que decidem o que vai virar um conflito ou não, e eu achei bem interessante, porque ontem a gente teve a palestra de um ano de genocídio da Palestina, claro, a gente sabe que são 76 anos de resistência à Palestina, mas ontem que terminou o ciclo de um ano, desde que houve o ataque principal, onde foi passado nas grandes mídias, e a gente teve um debate bem interessante lá, sobre como o que chega a gente, para nós, pela mídia tradicional popular, é exatamente o que eles querem que chegue, então a grande parte do que acontece lá não chega até o povo, a gente tinha palestrantes brasileiros palestinos, então a gente teve vários relatos de coisas que acontecem, de cortação de fios, de invasão de casa, enfim, várias situações, que apesar de a gente saber que existe uma guerra, uma guerra não, um genocídio acontecendo, a gente não tem acesso à informação do quão grave e do quão difícil a vida das pessoas que realmente estão lá, então assim, uma palestra super interessante, e exatamente, ou chegou a informações completamente distorcidas, mas enfim, só porque me bateu essa semelhança, foi bem interessante a palestra ontem, ela está publicada no YouTube, se alguém quiser assistir, acho que está no YouTube do Dak Palme. Maravilha, Júlia, muito bom, obrigado pelo comentário, aquilo que eu volto a reforçar, Júlia, Giovanna, Miguel, Breno e Nícolas já finalizando, já definindo os dois próximos capítulos, em toda guerra, existe o que? A guerra de informação, de informação e contra informação, isso não é novo, e cá para nós, Israel sabe fazer muito bem essa guerra de informação e contra informação, nós temos dois aqui estudiosos de Rússia, gosto de Rússia, tanto Breno e o Nícolas, e interessante, o que o Ocidente fez quando começou a guerra com o Silcânio, além das sanções financeiras, das sanções econômicas, das sanções comerciais à Rússia, entre outras medidas, o que foi proibido? Até a informação que vem da Rússia para nós, então, como que é narrada a guerra em Rússia e Ucrânia? Como o Ocidente vê, como os principais agentes de notícias analisam o evento, analisam o fenômeno, e aí a gente interpreta se isso é verdade ou não, se tudo que está sendo passado é verdade ou não, mas quais são as principais agentes de notícias? São agências ocidentais, a Reuters, a Press, entre outros veículos de informação. Aí é até uma coisa que eu sempre faço crítica, eu já comentei com vocês que um dos meus sonhos durante a graduação era ter sido correspondente internacional, mas aqui no Brasil não tem nem um sentimento dos principais jornais para terem profissionais que façam isso. Por quê? Qual que é o objetivo dos principais jornais do Brasil? Praticamente copiar e traduzir de como as agências de notícias do mundo falam a respeito dos eventos. a gente nem faz jornalismo brasileiro, colher brasileiro para os eventos internacionais. E aí a mensagem final, nós como profissionais de relações internacionais, como operadores de relações internacionais, temos que ter essa preocupação, temos que ter esse olhar. Deixa eu ver aqui, o Nicolas. Ah, bacana. Esse é um dos aspectos importantes, é um dos pontos importantes às vezes das redes sociais. Quer dizer, os pontos positivos das redes sociais. Tem coisas positivas e tem coisas negativas, mas esse é um dos aspectos do ponto positivo. Pessoal, então, para fechar a nossa conversa, eu acho que foi muito produtiva, próximo capítulo é o quinto, a crítica realista e sexto, as limitações do realismo. Então, Júlia e Breno, quais capítulos vocês querem ficar? Nossa, já empuja, né? Claro, porque os demais já apresentaram, né? Eu posso ficar com seis? Com seis? Tá, as limitações do realismo, a Júlia. Nossa, Breno, você ficou com o quinto, não sabia? Você ficou com o quinto, tá, Breno? Beleza. Beleza, então, semana que vem, então, a crítica realista, Breno, e sexto, as limitações do realismo, a Júlia. Tá, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação, agradeço por vocês terem acompanhado nosso encontro de hoje. Pessoal, caso vocês tenham algum colega que não tenha recebido o certificado, conversa lá, eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp, né? Conversam lá se já receberam, se não receberam, e aí pede para entrar em contato comigo. E faz aquela gentileza, dá um feedback em relação à fala hoje do Tiago Cabral, tá? Eu encaminhei um e-mail para vocês para avaliá-lo, tá bom? Obrigado, então, Nicolas, Breno, os demais, a gente se vê semana que vem, tá bom? Valeu. Só encerrar aqui. Tchau, tchau, pessoal, semana que vem. Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.